E hoje à tarde, também em São Paulo, o candidato do PSDB, José Serra, recebeu um documento elaborado por integrantes da Academia Brasileira de Ciências e da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O candidato à presidência pelo PSDB, José Serra, enfatizou a importância da educação para o país. É um nó para muitas coisas, começando pela própria democracia, porque o conhecimento é algo indispensável para a liberdade do indivíduo. O candidato do PSDB criticou o programa petista lançado hoje por sua adversária. É só uma jogada eleitoral, não tem nenhum significado. Até porque eles pensam X e menos um sobre X, sobre cada coisa, segundo a conveniência do momento. Por exemplo, num lado tem que fortalecer o MST, continuar dando dinheiro para o MST, tratando o MST a pão de ló. No outro lado, diz que são contra as invasões. Ao comentar as lições que tira dessa eleição, José Serra voltou a criticar o PT. Tira um elemento de confiança, porque nós estamos numa luta de Davi contra Golias. Nós somos o Davi. Agora, segundo, em matéria de baixaria, por parte do adversário, sem dúvida, das campanhas que eu assisti no Brasil, esta é a pior. Nunca um adversário se aparelhou tanto, nunca um adversário jogou tão baixo quanto nesta campanha, no caso do PT.